Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Tem estampa nova de camiseta e modelinho novo aí de camiseta pras meninas, que é mais curtinho aqui na frente, uma blusinha com nova estampa Witchcraft Medicine, que brilha no escuro, muito legal. Vai lá, você já vai ver o banner lá, já clica lá, já vê lá. E não deixem de assinar a caixa assombrada, pessoal. Todo mês você pode receber na sua casa uma caixa com itens diferentes, uma caixa com itens assombrados, entre aspas. Cada mês um tema diferente. O tema do mês de novembro é Dia de los Muertos, ok? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês alguns dos itens que vêm na caixa de novembro. Um deles é esta peça em resina, feita exclusivamente pra caixa Dia de los Muertos. É todo em relevo aqui, tá? É verde essa parte. Parece preto, mas tá vendo que o croma aqui passa? É verde. Tá? Aqui, ó. É um porta-lápis, porta-caneta, enfim, porta-objetos, tá? Você pode usar assim. E também é numerado, tá? É edição limitada. Então, quem tem a caixa vai receber. E temos também, o que é muito tradicional do Dia de los Muertos, é a tequila. Mas a gente não pode mandar uma tequila, então a gente manda o copinho de caveirinha aqui pra vocês. Vocês estão vendo que é uma caveirinha aqui, ó. Em 3D, ó, o copo aqui. Então, quando você coloca aquela quantiazinha aqui, você pode ver o crâniozinho aqui dentro, ó. Certo? Bem legal. Um copinho pra acompanhá-lo. Um porta-copos. Viva la vida! Comemorar a vida também, né? Não só a festa do Dia de los Muertos, né? Que é pra relembrar os antepassados, os queridos que já se foram. Então, um porta-copos, ó. Ok? Pra você colocar embaixo do seu copinho. E um outro é incenso de copal branco. White copal aqui, ó. Esse incenso top, top, tá, gente? Olha aqui. Olha, você pode ainda até usar, acho que é a pena aqui. Pra fazer a fumaça rodar por aí. Então, aqui está, ó. O incenso de copal, que é muito tradicional, tá? No Dia de los Muertos. É muito usado. No México também o copal é uma resina. Mas aqui ele tá em varetas, tá? É... Copal branco. E vai tudo explicadinho no papel pra vocês. Quando vocês receberem a caixa, vocês recebem junto um papelzinho explicando cada item. É... Contando a história. Então, tá tudo ali. Bem no... Tintim por tintim. Pra você saber o que você tá recebendo. Tá bom? Não vão se arrepender. Tenho certeza. Pergunta pra galera que recebeu a caixa de outubro Halloween aí, ó. Então, você pode fazer a sua assinatura pra receber a caixa. Se não quiser fazer a assinatura, você pode adquirir de forma avulsa, tá? Adquirir a caixa avulsa, mas aí você não recebe. É do mês que vem. A menos que faça uma assinatura ou que adquira outra caixa avulsa. A avulsa o valor é um pouquinho mais alto, tá? Mas você tem essa opção. Ok? Corre lá. E vamos que vamos pro relato de hoje, que é sobre lobisomem. O lobisomem de São Francisco do Conde, na Bahia. Oi, Ana, Matheus e Assombrados. Me chamo fulano. Moro na Bahia. Esse é o meu primeiro relato e eu tô muito ansioso. Acompanho você há anos, desde a minha adolescência. E esse relato não tem nomes reais. Então, os nomes estão trocados. São nomes fictícios. O meu avô, Valdo, e a minha bisavó, Tânia, moravam em São Francisco do Conde, o interiorzinho da Bahia. Eles tinham um vizinho chamado Nildo, que eu não tenho muitas informações a respeito dele. Apenas que ele tinha uma boa relação com os moradores. Ele também era deficiente. Ele andava meio torto. Eu não sei exatamente a deficiência, mas a minha bisa lavava a roupa dele. Enfim, o mais bizarro de tudo é que todas as pessoas da região sabiam que ele virava lobisomem? É isso? Sabiam que ele virava. Porque ele não tinha interesse nenhum em esconder esse fato. Mas ninguém dava tanta importância pra isso. Porque até então, ele não fazia mal a ninguém. Porém, chegou um momento que ele começou a fazer coisas inconvenientes. A minha bisa tinha catarata nos olhos. Então, ela só via vultos. Mas se virava muito bem sozinha. Inclusive, até cozinhava. Fazia ali seus afazeres domésticos e tudo mais. Então, certo dia, ela acabou tendo o desprazer de ter tido a presença desse vizinho já transformado em lobisomem em sua casa. Ele estava no fundo da casa. Havia invadido o quartinho onde era guardado as farinhas. Sim, ele estava comendo as farinhas. Então, a minha avó pegou a vassoura, ou foi um facão, não sei, e expulsou ele de lá. Até então, tudo bem. Ele debochou do ocorrido no dia seguinte, como sempre fazia. E vida que segue. Um tempo depois, a cachorrinha da minha bisa estava prenha e pariu alguns filhotinhos. Você acredita que ele comeu os filhotes? Comeu o corpo dos filhotes? Deixando a cabeça. Meu Deus. Gente, isso é tão bizarro. A um nível extremo. No dia seguinte, ele foi até a minha bisa e disse o seguinte. Dona, os cachorrinhos estavam, ó, uma delícia. Eu não lembro muito bem a reação dela nesse momento, mas é óbvio que não foi das melhores. Ela certamente já estava acostumada com isso. Há anos que ela lavava as roupas dele e ele dizia que ainda ia pegar ela e o filho dela. Como assim, já? Ou tá ameaçando? Certo dia, um homem da vizinhança viu ele se esfregando na areia, no mesmo lugar onde um cavalo se esfregava ali. Ele recitava algumas palavras e se transformava. Também há boatos que ele aprendeu tudo isso no livro de capa preta. E um outro que só, que apenas ele, peraí, no livro de capa preta e outro que ele apenas foi de encontro. Ah, e outra teoria, outro boato. Um boato diz que ele aprendeu tudo isso no livro de capa preta. O outro boato é que ele apenas foi de encontro com o feiticeiro que ensinou isso pra ele. Disseram que era pra pagar uma promessa que ele não cumpriu. Agora, sobre o meu avô, filho dessa minha bisa, Tânia, ele e um amigo tinham ido caçar na mata. Era noite, então já sabe, né? E o vizinho, lobisomem, apareceu. Mas não com aparência comum. Meu avô disse que ele não andava em pé. Ele se curvava e colocava a mão e a cabeça entre as pernas. E mesmo assim ainda não andava. Ele dava cambalhotas. Gente! E foi assim que ele perseguiu meu avô e o amigo, dando cambalhota e uivando muito alto. Porém, não fez mal algum a eles. A intenção dele para com os humanos ali era assustar. No dia seguinte, meu avô estava no bar. E foi quando esse vizinho passou e, como de costume, tirou sarro da situação. Dizendo, eu te dei um susto ontem, hein? Ai, meu Deus. Eu não sei qual foi a reação do meu avô também, não lembro. Resumindo, como isso não iria ficar sendo algo normal no dia a dia da... Resumindo, como isso não iria ficar sendo algo normal no dia a dia daquela população, os boatos chegaram aos ouvidos de uns homens que resolveram caçar esse cara. Pois é. Foi quando o acharam na praia. Ele estava chupando cascas de caranguejo na beira do mar. Então, esse homem neutralizou o lobisomem com uma bala de prata. E aí, ele morreu. Ele estava transformado em lobisomem nesse momento. Quando amanheceu, os pescadores encontraram o corpo dele da cintura para baixo transformado em fera. E da cintura para cima, humano. Como era uma época antiga e um acontecimento bizarro desse, eles isolaram esse caso e não há registro público sobre. Essa minha bisa, que Deus a tenha, meu avô, minha mãe e eu mesmo, também tem alguns relatos que tratarei de trazer para vocês. Muito obrigada. Será, gente? Estou lembrando do... Do... Cidade Invisível, é isso? Do... Que fala das lendas e dessas coisas, do folclore. É... Ai, gente. Olha, olha. Como eu sempre digo aqui, não duvido de nada. Não põe minha mão no fogo também. Mas também não duvido, gente. Vai saber. O cara transformava, sim. Ainda depois... Então, ele abusava também, né, gente? Fala, vem assustar o povo ou comer os cachorros, não sei o quê. E depois vem e fala... E você está pedindo, né? Tinha que ser mais discreto, você respeitar mais. Mas já ouvi também que quando transforma, eles ficam meio que fora de si. Sei lá, se não consegue se controlar. Não sei, gente. E aí, vocês acreditam nessas histórias de lobisomens? Não duvido de nada nesse mundo. Tem alguma história? Manda para a gente. E se for comentar, que seja com respeito, ok? Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. E aí, gente.